Olá, boa, olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo que esteja com todos vocês. Hoje o programa está recheado de muita coisa boa, vamos ter música, vamos ter aquele tema que sempre fomos anunciando aqui, que todos nós fizemos agora dentro da visão, que poderemos falar sobre o islamismo e o cristianismo e hoje vamos falar desse tema, tem música boa, teremos esses convidados que vão falar desse tema, para dizer que não estamos aqui para competir, mas estamos aqui para aprender uma certa dessa tua infância, vai na nossa página do Facebook Teferbrada, inscreva-se também no nosso canal do Youtube Teferbrada, vai ter toda a informação lá, já sabemos que você pode entrar em contato conosco também a partir, entre em contato com a promoção do programa Amor e a Fé, a partir dos números 930-305-690-7, capítulo 930-305-690-7, você que é novo talento, quer passar aqui para cantar, para disponibilizar a sua matéria, não tem problema, nós aqui teremos esse número. Eu gosto agora do meu lugar, não é? Porque tenho que receber os meus convidados, eles então, que são Amad Lando, não é? E também Moussa Marcos e Celestino Ferreira, eles serão os meus convidados, sejam todos bem-vindos, se acham agora, podem sentar, sejam todos muito bem-vindos e falta o Celestino, não é? Seja muito bem-vindo, Celestino. Vou tomar o seu assento e sintam-se em casa. Já agora, Paz do Senhor e bom dia para todos. Paz do Senhor. Muito obrigado. Como é que saúda em Islã? Salam Alec. Salam Alec. Salam Alec para vocês. E aqui é a Paz do Senhor. Paz do Senhor. Graças a Deus. Nós hoje temos Amad, Amad Lando, não é? Moussa Marcos e Cristina, Cristiano, Celestino Ferreira, ok? Eles então que vão falar um bocadinho sobre esse tema. Penso que o Amad é islâmico, ok? É musulmano, ok? É musulmano e Moussa Marcos também é musulmano. E é para lembrar lá para casa que o nosso programa é livre para todo mundo. Esse programa aqui vai passar a todo mundo e a intenção não é competir. A intenção é nos ensinar e aprender lá para casa para então ensinar-nos o que é o Islã e o que é o Cristianismo. Então, já agora eu gostaria de saber a parte então do Celestino o que é o Cristianismo. Cristianismo, só mesmo já o nome, ele já descreve o que é Cristianismo. Ou seja, a partir do nome nós conseguimos perceber que ela origina de alguém que é Cristo. Então, o Cristianismo começa a partir do momento que Cristo traz a mensagem dos Evangelhos, não é? E vai pregando, mostrando tudo que Deus conferiu para poder falar na Terra. Quando ele veio aqui, ele veio para os seus, conforme diz em João capítulo 1, versículo 11, mas os seus não receberam, mas a pouco quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Esse é o Cristianismo, exatamente. Muito bem. O que é então o Islã mesmo, afinal? Bem, ao princípio, a terminologia Islã mesmo não é muito bem visto por nós, muçulmanos, apesar que alguns optam por essa terminologia Cristianismo, ou seja, Islã mesmo, mas uma forma resumida e mais transparente, nós chamamos de Islã, não é? Ah, Islã. 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 Exatamente. A expressão correta é Islã. Islã. O Islã é muito mais do que religião, o princípio é muito mais do que religião. O Islã é um código de vida geral, um código de vida geral, e está mais centrado naquilo que é o contato, ou seja, a ligação do ser humano, da pessoa com o Criador e da pessoa em si com a maior parte das criaturas. Então, o Islã, ele apresenta cinco pilares, que é a crença no único Deus, ou seja, o testemunho de fé que nós chamamos de shahada. Temos o segundo pilar, que é a oração. Temos o terceiro pilar, que é o jejum, depois vem o zakat, a peregrinação. Então, esses são os pilares que consistem o Islã. Ok, ok. Moussa, tem alguma coisa a dizer a respeito? Moussa, exatamente, eu sou o Ahmed. Ah, ok, o Ahmed, ok. Em relação àquilo que foi, mesmo hoje adiantou, bem, o Islamismo é um termo que nós achamos ser pejorativo, porque normalmente o Ismos, que é uma doença inventada pelo Ocidente, normalmente ela relaciona, não é, uma determinada ideologia ao seu percursor. Daí quando falamos de Buda, Budismo, democracias e o resto, aqui também já avançou o meu colega painel, cristianismo, vem de Cristo, o que não é bem assim. O que seria, por exemplo, o conjunto de ensinamentos que Noé pregou? Se é noeísmo, o que David pregou? Se é davidismo, o que seria isso? Portanto, o Islam é o termo correto, aplicado dentro da própria erudição islâmica, o livro sagrado, que é a fonte primeira do saber islâmico, declara claramente que aquilo que Deus instituiu como caminho para a humanidade toda chama-se Islam. O que que é Islam? Islam é um termo que significa a submissão, ou seja, é a entrega, o render do homem diante daquele que o criou. Isso é o que nós chamamos de Islam. E todos os profetas de Deus, inclusive Jesus, que foi mencionado também aqui, se submeteu à vontade de Deus, tal como inúmeras vezes repetiu na Bíblia que eu não vou fazer a vontade de Deus, mas eu vou fazer a vontade daquele que o enviou. Então, isso por implicação significa que ele foi um sumano a Deus, ou seja, aquele que se submeteu à vontade, à vontade de Deus. Calma, deixa eu só entender. É falando do Islam, não é? Islam é tipo dizer os dois mandamentos. Como está a dizer, o termo Islam, no seu significado, ela implica uma relação de subordenação. Ou seja, é a criatura se submeter ao seu criador. Ok? E, portanto, todo aquele que se submete ao criador, de acordo com os princípios que o próprio criador estabeleceu, porque nós temos o problema, por exemplo, das ações de auto-medicares. Deus é como o doutor, nós como criatura somos os pacientes. E, portanto, a nossa medicação depende conforme foi prescrito. E, portanto, aquele que se submete a Deus, de acordo com as orientações que Deus deu, aquele é, na verdade, submisso à vontade. de Deus. Isso é que nós chamamos de Islam, ou o praticante é que se chamamos de muçulman, aquele que se submeteu a Deus. Daí que Adão, Abraão, Moisés, Jesus e todos eles se submeteram à vontade de Deus. Nenhum deles pregou o cristianismo, todos eles foram submissos à vontade de Deus. Ok, ok. Olha, parece que... Eu acho que o Améd, enquanto ele debruçava, aliás, disse que o cristianismo, o davismo, fez uma comparação. Mas deixa-me lhe dizer que a idolatria não é a partir do termo. A idolatria é a prática. Ok? Nós não podemos julgar as sombras, e é bíblico, não podemos julgar pelo livro, você tem pela capa do livro, você tem que entender o conteúdo, o que é feito, ok não é o fato de ser considerado o evangelho como cristianismo que quer dizer uma idolatria não, não referimos a falar para nós, precisamos entender que nós seguimos conforme eles têm um profeta que é o Moame e que dentro dos pilares deles dentro da doutrina deles respeitam muito mais o Moame, dizem que o Moame é o mediador entre Deus e o homem, porém nós quando olhamos para o primeiro atimóteo capítulo número 2, versículo 5 a Bíblia está a dizer que só há um Deus, não é? e isso é é um dos dos fatos também no evangelismo, porque eles dizem que é um só Deus, mas até um só de um certo ponto e quando a Bíblia diz que é um só Deus, um só mediador entre o homem e Cristo ou Deus, não é? essa pessoa é Jesus Cristo está na Bíblia ok? agora, quando olhamos para aí os ensinamentos islâmicos o irmão aqui estava a falar dos cinco pilares Moçã ele não terminou de completar a denominação desses cinco pilares e eu posso aqui descrever os cinco pilares primeiro, se eu tiver errado eles vão me corrigir primeiro, é que ele é uma igreja é uma religião monoteísta não é um diz que é um só Deus e há um só profeta ok? quando olhamos para Efésios 4, versículo 11 você havia tentado dizer que há uns ele chamou para evangelistas, mestres, profetas quer dizer que o profeta não assume quer dizer que o cristianismo há muitos profetas claro para o cristianismo quando olhamos para a Bíblia nós olhamos para inúmeros profetas pessoas que previram o futuro pessoas que falaram do passado pessoas que olharam para alguém e conseguiram dizer o que essa pessoa está a viver mesmo sem saber sim, mas qual é a diferença? qual é a diferença entre a Bíblia melhor, o que é a Bíblia para os cristãos e o que é o Corão para... sim eu vou, permita-me só, rebater um pouco não terminei de falar o ensino não terminei de falar o ensino não terminei de falar o ensino a palavra que estou à mesa é importante a relação do pouco tempo que nós temos para se fazer a conversão até porque ele próprio fez menção se deveria dar para poder corrigir ok não é fato não é verdade que o Islã deixa-me dizer que você tem que ficar vontade do passado para nos aprender lá para cá exatamente que o Islã se limita apenas a um profeta isso é uma concepção totalmente errada por exemplo eu tenho aqui o nosso livro de orientação que é o Corão Sagrado ele diz claramente Deus dirige-se ao profeta Mohamed que aparecia sobre ele diz a ele por certo nós te fizemos revelações que é o Corão Sagrado não é como fizemos a Noé e aos profetas e também depois diz e fizemos revelações a Abraão a Ismael a Isaac a Jacó as Trigos e a Jesus ok e a Jó e a Jonas a Arão e a Salomão e concedemos os Salmos a Davi o Corão por exemplo menciona cerca de 25 profetas mas o profeta Mohamed disse na tradição profética que Deus enviou cerca de mais de 13 mil profetas e os muçulmanos acreditam em todos os profetas sem distinção só que a questão não é os profetas não vieram todos na mesma época cada profeta teve sua dispensação sim a época de Noé por exemplo nem a época de Jesus naquela época quem era o migrador entre Deus e os homens era Noé e Jesus como o Buda Amíbal menciona em Timóteo a situação que ele fez é que claro era exatamente o ministério de Jesus Cristo quem era o migrador entre os homens e entre Deus e os homens naquela época era Jesus Cristo então cada profeta conhecia a sua dispensação ao profeta então não é verdade por exemplo dizer que os muçulmanos se apegam a Mohamed e com isso queremos ignorar os outros mensageiros todo aquele muçulmano que faz distinção crendo num mais do que o outro Deus não é crente não é muçulmano deixa-me dizer que na época de Timóteo Jesus já tinha morrido estar com fome tal com fome hoje todos eles já morreram Moameh já morreu Jesus é carnalmente falando morreu morreu e Moameh nesse momento está morto mas nosso Jesus ressuscitou ok então se ele está dizendo que naquela época Timóteo se referiu é é ai a Jesus é que Jesus já estava morto está conforme ao meu está morto por que nós não dizemos quando vamos a dizer Jesus é assim Jesus o ministério de um mensageiro termina quando vem o ouvido eu não quero ainda ouvir o Alá falar é mas nós não é eu não quero falar alguma coisa que o meu colega tem de afirmar quanto aos 5 pilares do islam que é a primeira coisa que um musulmano deve saber referendo aquilo que ele disse que nós nos apegamos simplesmente em um único profeta nós temos 6 pilares da fé 6 pilares da fé e da crença que, em contrapartida, um dos pilares, nesses três pilares, um dos princípios até, é crer não só que Deus existe, crer nos anjos, crer nos mensageiros, nos mensageiros, que significa, antes do profeta Muhammad, temos que crer primeiro a partir de Adão, Noé, Moisés, Jesus e outros, até chegar ao profeta Muhammad. Em contrapartida, todo aquele muçulmano que não tiver crença nesses mensageiros, todos eles, como o nosso colega acabou de afirmar, que é uma religião que foca no monoteísmo, todo muçulmano, monoteísta, crente, que não acredita nesses mensageiros, não é muçulmano. Ok, mas quando se refere de crença, essa crença é a crença aqui, do tipo, acreditar no que ele fala ou acreditar nele? Porque se for a crença, eu vou crer que alguém existe por intermédio de alguém. Claro. Não é? Eu vou crer ele ou a pessoa com quem ele prega. É assim, bem? Desculpa. Sim. Bom, segundo a visão do islam, nós cremos nos mensageiros e na mensagem. Para você crer na mensagem, tem que crer primeiro no mensageiro. No mensageiro. Para você encontrar a veracidade daquilo que ele vai transmitir, não é? Primeiro, temos que olhar quem é o mensageiro. Temos que perceber quem é o profeta. É alguém, conforme já acabamos de afirmar aqui, que está em conexão com Deus. É claro que Deus não pode se apresentar de uma estrutura e até se assim nós imaginamos, estaríamos a idolatrar, cometer erros gravíssimos. Deus, como soberano, envia criaturas humanas para entrar em comunicação com os humanos. Logo, ele levanta um ser humano, profeta, para revelar a sua revelação, a sua mensagem de orientação. E este mesmo mensageiro vai fazer chegar a mensagem à humanidade ou aos que estiverem à sua volta. Logo, os que estiverem à sua volta devem primeiro crer nesse mensageiro como verdadeiro e crer na mensagem como uma mensagem de verdade. De verdade. O Celestino queria dizer também alguma coisa. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta a eles, não é para depois me responderem. Nós podemos até acreditar que alguém existiu. Pronto, já acreditamos que alguém existiu. Essa pessoa existiu. Tudo muito bem. Mas nós precisamos saber se vamos adorar aquela pessoa, vamos considerar mais. Ok? Eu gostaria de fazer, aproveitem-se para perguntar se ele tem um homem de Jesus quem é maior. Vamos acreditar mais. Não quer dizer que nós não podemos acreditar em outros. Não é? Eu posso acreditar. Não existiu. Existiu. Moisés, Abraão, todos eles existiam. Mas para mim, quem dentre esses todos, até Cristo, até Moamed, quem dentre esses todos é maior. Ok? Acreditamos na revelação, Moamed foi um profeta. Tudo bem. Jesus levanta, Deus levanta profetas. Foi um profeta. E o irmão Alonso disse que devemos acreditar na sua mensagem, ver a sua mensagem. Quais são as mensagens que Moamed transmitiu? Há muitas mensagens que ele transmitiu que eu concordo. A Bíblia não fala um pouquinho do Moamed? Não. A Bíblia... Meteu aqui uma pergunta. Hoje, a pessoa tem uma frase. Quais são as mensagens que ele transmitiu? Deixa eu dizer que dentro das mensagens que Moamed transmitiu, não é? Aprovou o adultério. Hoje, os muçulmanos podem ter mais de uma mulher. Aprovou o incesto. Ok? Tanto o próprio Moamed teve mulheres que eram suas parentes. E quando olhamos para a Bíblia 18, a Bíblia reprova. Não acredita na crucificação de Jesus. Ok? Se o senhor estiver na verdade, eles vão no micologia. Sim, são perguntas que depois eles vão responder. Quando um muçulmano aceita seguir esta religião, ele faz juramentos. E não pode quebrar esse juramento. Depois vão responder, porque temos que o intervá-lo. Mas não esqueça o que ele acabou de perguntar, que é muito interessante. Só para dizer lá para casa, que aqui a conversa está mesmo muito boa. Está boa. E eu estou a gostar da maneira que meus convidados estão aqui a debater. Você lá para casa, vai aprender melhor a respeito do tema. Mas eu não vou assim no intervalo sem antes, então, chamar um músico, não, hein? Ele que vai estar conosco para o intervalo. Mas antes eu acho que vou fazer uma entrevista nele, se é que a direção... Regi, primeira entrevista. Ah, primeiro não é não é entrevista, primeiro é a atuação do músico. Então, por vossos aplausos, o irmão Novo Testamento. Seja bem-vindo Senhor, seja bem-vindo Senhor, seja bem-vindo Jesus. Seja bem-vindo Senhor, seja bem-vindo Senhor, seja bem-vindo Jesus. Seja bem-vindo Senhor, 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 seja bem- Seja bem-vindo na minha igreja Seja bem-vindo no meu ministério Senhor, seja bem-vindo Jesus, seja bem-vindo Seja bem-vindo Senhor, seja bem-vindo Jesus Seja bem-vindo Senhor, seja bem-vindo Jesus Seja bem-vindo Senhor, seja bem-vindo Jesus Seja bem-vindo em Portugal Seja bem-vindo em Moçambique Seja bem-vindo no Cabo Verde Seja bem-vindo em Angola Seja bem-vindo no Brasil Seja bem-vindo neste mundo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Senhor Seja bem-vindo Senhor Seja bem-vindo Jesus 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 O grupo Maçampo Multimédia Em parceria com a TV Belas Leciona os seguintes cursos Apresentador de televisão E reportagem Curso de operador de câmera Drone Edição de vídeo Inscrições abertas No valor de 20 mil quanzas Para que estamos localizados no Morro Bento Junto à Metropolitana TV Belas Feito com amor para a sua casa É Voltávamos Voltávamos pessoal lá para casa Não é? Ao nosso intervalo E como prometida Eu disse que poderíamos voltar Para conversar com o nosso músico E aqui está é Paz e graça Amém Tudo tranquilo Que bom, que bom Então, que novidades é Que tens lá para casa? A novidade é Nesse possível O mundo está Para ver a música Minhas músicas Para não ver o cabelo no banco Pox E este tipo do banco Para que? Exatamente Como é que está lá o pico do banco No banco Beijão assim bem grande para vocês A partir do nosso programa A Nois e a Fé Chegou um ano Vem especialmente para o programa Exatamente Manda muito obrigado pelo carinho Pá Não sabia, Regi Não falam nada Nem nada Nem nada Vai dar Quanto então continuar as tuas novidades Não tem que sair um emprego Paz e amor Paz e amor A todos os irmãos Que me apoiam Toda a família Rádio Dóxica O pessoal da 93.3 do Rádio Cristo Estamos juntos Para todos os irmãos Que me dão força Estamos aqui para trabalhar Espalhar o nome de Jesus Em toda parte deste mundo Muito bem Manda um abraço a todo mundo Como já mandaste Vamos deixar o contato Contato com a atividade É 946909250 Rapid 946909250 Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube Tem que promover 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 O meu cristão O número que eu acabei de deixar O número para Whatsapp Só tem um número Facebook, Whatsapp Só tem Facebook, Whatsapp Olha, muito obrigado por ter vindo Que Deus abençoe Todo mundo de lá Da tua província E também que os outros Que façam nenhuma coisa Como um comando Vejam o nosso programa A gente está bem disposto aqui Para receber Muito obrigado Estamos juntos E um abraço para todo mundo Bom, vamos voltar ao nosso tema Como já disse, não é? Como prometido Mesmo é devido Vamos voltar ao nosso tema Foca aí para mim Câmera Foca aqui Foca assim Para me verem bem Que eu vou falar agora Vamos voltar para o nosso tema E os meus convidados Ficaram alguma pergunta no ar Exatamente Agora Podem responder Pode ser o Salam Pode ser o Ótimo Eu sou o Ahmed O Ahmed O Ahmed Eu agradeço primeiro a questão Que ele coloca Relativamente a algumas E também sustentou aí algumas afirmações Que quanto a nós e quanto ao bem da verdade também não é correto fazer-se isso É Primeiro desde que vamos entender uma coisa É Fez uma questão sobre a mensagem, não é? De Mohamed E também é uma questão que ficou aqui no ar Se acreditamos só por acreditá-lo Acreditamos seguindo a mesma pessoa É importante É importante lembrar É importante lembrar que Não disse porquê Não se acreditam em outros Sim Porquê que se acreditam em outros Porquê que se acreditam em outros Sim Exatamente E se Jesus é maior que o Mohamed Se acreditam em outros Então até para dizer em primeiro lugar Eu vou começar por responder a questão Que ficou no ar No ar Sobre Se seguimos só por si Porque creio Se cremos Apenas por creio Então seguimos É A questão é muito simples Por exemplo Um exemplo muito prático A mola está aqui Nós temos o terceiro presidente da república Certo? O atual presidente da república O João Lourenço João Lourenço Antes dele Tivemos o João Lourenço Que depois sucedeu Agostinho Neto Portanto a mola não só o país Independente de ter passado já três presidentes Isso não significa que temos três Angolas Não O país apenas um Mas conheceu várias dispensações presidenciais Nessa altura Quem nós devemos seguir e obedecer como presidente da república? Agostinho Neto? José Eduardo Luiz Santos? Ou João Lourenço? João Lourenço Isso não significa que nós estamos a minimizar o José Eduardo Luiz Santos? Não Não Portanto é conforme eu disse Os profetas não vieram tudo na mesma época Vieram em épocas diferentes E cada mensageiro correspondeu às necessidades Que Deus entendeu revelar a esse povo É que nós dissemos Para nós muçulmanos Após a ida de Jesus Cristo Quem veio depois dele foi o profeta Mohamed E o livro que Deus revelou sobre o profeta Mohamed foi este Al-Qurã Então nós estamos a dizer que nessa altura Nós estamos na emergência e no ministério do profeta Mohamed Isso não significa dizer que nós não cremos em Jesus E depois Vou também relacionar a pergunta que ele colocou Quem entre Jesus e Mohamed seja o maior? Primeiro Eu gostaria que tem que responder se fosse Nós temos aqui o livro de orientação Porque ainda que fosse ela respondendo É a mesma questão Da mesma questão Eu disse desde o princípio aqui Quando fazemos a menção sobre a crença Aqui no capítulo número 2 Acho que é a surat Al-Battara É o capítulo número 2 do Alcorão Sagrado No versículo 285 Deus fala sobre a crença do muçulmano E ele diz assim O mensageiro Referimos ao profeta Mohamed Crê no que foi deixado para ele No caso do Alcorão Sagrado Seu Senhor E assim também os crentes acreditam neste livro E diz Todos O profeta e todos os muçulmanos Crêem em Allah Que é o Criador dos céus e da terra E em seus anjos E em seus livros E em seus mensageiros E dizem Não fazemos distinção entre nenhum de seus mensageiros Para dizer ao irmão Que nós no Islam Não temos a necessidade Até porque É um antivalor contra a fé Fazer-se distinção entre os mensageiros Então Crer no ministério de Mohamed atual Não significa que estamos a detrupar Ou a minimizar a posição dos mensageiros Que antecederam Pelo contrário Mesmo Jesus Cristo Quando chegou na época dele Os judeus ainda apresentavam-se mais fias A mensagem de Moisés Do que a de Jesus Mas Jesus lhe disse Não pensa que eu vi Vos condenado Mas há um que vos condena Que é Moisés Que é quem vocês confiam Porque naquela época em que Moisés estava a pregar Jesus era Na verdade Como é que foi A figura central É o ministério Logo Não era Não convinha aos judeus Minimizarem Negarem a Jesus E para Enaltecerem a Moisés E naquele momento Continuou até o presente data Tanto que eles tem um tal mundo Que até hoje Ofende a gravidade de Jesus E por conta disso O autorão sagrado Afirma que Deus amaldiçoou os judeus Por conta desses crimes Primeiro Amaldiçoaram os profetas Atacaram os profetas E mataram os profetas sem razão E ainda depois Acabaram por dizer Ou seja Calunhar gravemente Contra a Maria Dizeram que a Maria Cometeu a prescrição Para ter Jesus Os muçulmanos acreditam Que Jesus foi concebido De forma milagrosa Mas os judeus Não acreditam até hoje Eles insistem que Até tem um livro deles Que eles chamam de Jesus Jesus é um filho bastardo E que é muito grave O Acoron vem em defesa da Maria E da repressão da Maria Para dizer Que eles mereceram a maldição de Deus Nós temos que trazer também Os judeus aqui Regi É isso aí 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 Não, não É muito simples Permita-me Permita-me responder É isso aí É isso aí É isso aí O que é muito grave Por exemplo Aqui no Acoron Sagrado No capítulo 4 Que a senhora está Está no versículo 23 Está aqui É-vos proibido Está a falar o Fiscano É-vos proibido Esposar de vossas mães Ok Vossas filhas E vossas irmãs E vossas tias paternas E vossas tias maternas E as filhas do irmão E as filhas da irmã E vossas amas de leite Ok E vem aqui A mãe de vossas mulheres E vossas enteadas Que estejam em vossa proteção Filhas de vossas mulheres Com as quais consumais o casamento E se não haveres consumados com elas Não há culpa sobre vós E as mulheres de vossos filhos Procriados por vós E é-vos proibido Juntar-lhes com matrimônios A duas irmãs Exceto se isso já se consumou Isso é proibido Portanto não existe nada A coisa da palavra É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Não sei Acho que não conheço a história Desculpa né Acho que não conheço bem A história de uma mãe Não Então É E naquilo que ele estava a dizer Essa da revelação Lá no passado A que ele estava em Moisés No tempo de Moisés Depois de Jesus Veio uma mãe Temos que acreditar uma mãe Eu gostaria de ler Gálatas Um dos problemas Que nós conseguimos entender É que eu tenho uma Bíblia Ele tem uma Bíblia Ah isso é simples Depois disso Eu vou procurar saber Qual é a diferença Dentre os dois Ok Ok Sem problema Gálatas capítulo 1 versículo 6 Vou ler a partir do versículo 7 É melhor Versículo 7 E o versículo diz assim O qual não é outro Mas há alguns nervos Há alguns que vos inquietam E querem transformar o evangelho de Cristo Mas ainda que nós mesmos Ou um anjo do céu Vos anunciem um outro evangelho Além do que já vos tenho anunciado Seja anátema Ou seja Paulo aqui está dizendo Que Existem pessoas que querem Dito para o evangelho Existem pessoas que querem Trazer outra mensagem Mas se vir uma outra pessoa Trazer uma mensagem Além dessa Nós já temos outra mensagem Que é o Corão Porque o Corão foi escrito Cem anos depois da morte de Cristo Ok É outra revelação E a história diz Ok A história diz Que É O livro O livro do passado Onde vem o nome de Moame Jesus levou quando foi para o céu Ok O que eu estou a dizer É o que eu li Acerca do Islã Mas as fontes As fontes Então As fontes As fontes Não Você se vê surata Eu anotei aqui A surata Está sempre Anotei aqui alguns textos Olha Olha Então agora Já que o Celestino está a procurar Está a procurar O texto depois vai dizer Eu gostaria que ele explicasse um bocadinho A respeito do Alcorão O que que é o final Alcorão? É Bíblia? É uma instrução? Também é divino? Alguém escreveu por inspiração de Deus? E tudo isso? Bem, resumidamente Resumindo até o tempo que já se vai O Alcorão não é um livro conforme muitos Têm pensado O Alcorão é uma revelação divina Deus revelou o Alcorão sagrado ao anjo Gabriel E conseguindo o anjo Gabriel revelou A mesma mensagem que recebeu de Deus para o profeta Muhammad E essa mesma mensagem Não é? O profeta Muhammad vai receber essa mensagem Foi em função de memorização Então ele memorizou o Alcorão Ou seja A expressão Alcoránica não é a escrita Mas sim as palavras Que significa a palavra A palavra A palavra de Deus Palavra literalmente a palavra de Deus O Alcorão Não é basicamente Que se nós pegarmos esse livro Chamarmos ele de Alcorão Não O Alcorão são as escritas Que ele já tem Ou seja a palavra Então essas palavras que Deus revelou ao profeta Muhammad E o profeta Muhammad Anunciou aos seus companheiros E esses meus companheiros também Memorizaram a mesma mensagem Que foram transmitindo Não é? Gerações por gerações Mas o profeta Muhammad desistiu mesmo? Sim Pregou o exagério também Pregou a palavra também O profeta Muhammad Foi na verdade Segundo a igreja dos muçulmanos O último mensageiro de Deus Depois de Jesus Ele foi o último mensageiro de Deus E a figura de Jesus Cristo De acordo com o Alcorão Sagrado Ela veio com dois propósitos Primeiro Confirmar o que antes veio dele Que era a Torah Porque os judeus eram muito legalistas E evitaram Se apegaram No verdadeiro espírito da lei Tanto que eles infligiam Condições sobre o povo Jesus Vão chamar a atenção a eles Mesmo aqui Se ver o livro de Mateus No seu capítulo 23 Vão ver que é um longo discurso de Cristo Contra os judeus Com esse comportamento dele Ele vai confirmar a Torah E transmitir o verdadeiro sentido dessa lei E depois ver como anunciador Do mensageiro que vier depois dele Que é Ahmed Ou Muhammad São os dois nomes O Alcorão Sagrado Foi a palavra Foi o livro que Deus revelou Ao profeta Muhammad Portanto os profetas e deus Os mententes Sobretudo os mensageiros Cada um comportou uma escritura Quando falamos da Torah Temos a referir a Moisés Vimos que David Recebeu os salvos Jesus recebeu o evangelho Não os evangelhos Os evangelhos que também têm aqui Os salvos que também estão nesse Permitam-me responder Quando falamos do termo bíbia Não me de acordo com a exagência que está O termo bíbia É um deplorado de livros A partir do momento que eu tenho dois livros Num só volume Pode ser uma bíbia Mas o Alcorão Sagrado Não são dois livros É apenas um livro Portanto é um livro Que foi revelado por Deus Com orientação Para a humanidade toda Mas sendo um único livro Não acha que estão tão limitados? É assim Limitados O Alcorão Foi escrito O qual ele disse É uma revelação de Muhammad De Deus Que Muhammad recebeu Que Muhammad recebeu Quando olhamos para a Bíblia A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 almas Ok? E nós encontramos uma certa Ou seja Como eu posso dizer Há uma igualdade Daquilo que Abacuque escreveu no passado É o mesmo que Paulo estava em dizer no presente Aquilo que foi escrito no Novo Testamento Vai de acordo com o que está no Antigo Testamento Existem algumas coisas que Jesus repreendeu nos judeus Não é tipo Os judeus não tinham que fazer Mas Jesus queria mostrar Que eles viam numa outra visão Ok? Antigamente quem adulterava era apedrejado Mas Jesus já está a mostrar Agora em João Capítulo 8 Eu queria estar falando uma mulher adulta Já está dizendo Mas isso não é uma contradição No passado Não acha que isso é uma pequena contradição Do passado e do presente Não É que no passado No passado Porque antes era isso Mas agora veio E disse que não é No passado No passado Aquilo é questão de cultura Existe Existe alguém Que é o evangelho E o cristianismo Respeita a cultura Não é? No passado O povo tem a sua cultura E além de ter a sua cultura Tem um deus Ok? E dentro da sua cultura Eles faziam isso Mas Jesus veio mostrar Uma coisa diferente Ele veio mostrar Dentro de vós Que não tem pecado Ok? Que não tem pecado Ele tira a primeira pedra E eles vão atirar a primeira pedra Então é nesse aspecto Que eu estou a tentar É muito grave Nós estávamos para fazer um canal Um programa de televisão E tem muito que vocês vão acompanhar Muito Nós temos esse sério Quando estamos a falar É muito grave É assim Relativamente a questão Que se refere aqui A complementaridade Entre o Antigo e o Novo Testamento É assim Se o irmão Está abalizado Na matéria cristã Vai ler mais isso Vai ver que Por exemplo A matéria da A questão do adultério E que se refere Que no passado É uma questão da cultura Não é verdade Primeiro O adultério foi proibido por Deus De acordo com o Levítico E Deus estabeleceu A pena de morte É o Deus que morreu Agora Relativamente ao Novo Testamento Quando refere a Jesus Terá aburrido ou não Só que ele colocou assim A contradição Podia até ouvir Uma certa revogação Porque uma lei Pode revogar outra Mas Jesus não foi legislador Ele se vai cumprir com a lei E segundo Esse mesmo texto De João 8 A partir do versículo 1 Até o versículo 11 Sentar atento E olhar por exemplo Para os discos Que estão atrás Esse texto é justiça Até foi reiterado em várias versões Quem está acompanhando o debate Se tem por exemplo A versão inglesa Que é a versão mais recente E foi traduzida Peço pela Estimante Jeová Vai ver que esse texto existe Foi apagado completamente Ele está falando Estimante Jeová Não estou falando Estimante Jeová Estou a falar o livro Que eles usam A Bíblia da Jeová Estimante Jeová Estou a falar A Bíblia É exatamente A Bíblia Sagrada Ele fala Eu estou a falar Exatamente Da Bíblia Sagrada Você sabe por exemplo Não A Bíblia da Testimante Jeová É Bíblia Cristal Aquela Bíblia É diferente É a questão do Cristianismo Contraliza-se próprio Quantas versões Quantas versões bíblicas Existem no Cristianismo A versão que estão usados A versão autorizada É a versão protestada Mas o Cristianismo tem o Catolicismo O Católico não é Cristão Sim Ele usou essa versão? Sim Usou essa versão? Não A versão católica romana Tem cerca de 73 livros Sim, claro A versão católica ortodoxa Tem mais de 79 livros Claro A versão ortodoxa do Egito Tem mais de 84 livros A versão protestada Tem 66 livros Isso é o Cristianismo Agora Eu digo A minha pergunta Se calhar para todos Qual é a verdadeira Dentro de todas Essas É para os Cristianos Ok Por que tantas versões E acréscimo De tantos 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 livros Não é? Porque se outro é 70 Outro agora é 60 Qual é a verdadeira? O texto 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 O protestante, não é? E as outras igrejas, as outras religiões. Sim, mas qual é a melhor? Eu estava a dizer, nós acreditamos nessa. E se nós, e se nós, estamos a explicar... Por que não acreditamos nos outros? Nos outros não. As outras inversões. Isso aqui vai me levar a explicar a história. São falsas? São falsas? São falsas? Sim, não há muitas. Sim, claro. Eu tenho muitos livros que são falsos, profetas que não existiam. Eu tenho que falar de todos os profetas que existiam aqui. Agora, eu vou lhe ajudar uma coisa. Abra só o livro de 1ª de Samuel, que começou no capítulo 5, versículo 14. E vamos comparar com o Novo Testamento. Ok. Bom, enquanto vai abrir... Capítulo 2. Eu vou aqui tentar dizer aos meus caros telespectadores que aqui o tema está quente, e está muito pertinente, que até eu não estou conseguindo. Eu arregi mais que mais hoje. Porque eu não estou a conseguir seguir. Aqueles são a pauta, porque os meus convidados aqui me estão a dizer uma coisa muito bonita e interessante. Eu tenho a certeza que lá para casa todo mundo está entendendo. Eu gostaria agora de saber, até que ele abri, depois vamos fazer as devidas comparações. Mas, no ponto de vista espiritual, quem será salvo então? Os cristãos ou o islâmico? Bem, eu queria só aqui apresentar, antes até de responder, porque até para responder essa pergunta é muito fácil. Não é? Os que serão salvos sem ambividade, sem curvas, os muçulmanos. Os muçulmanos, claro. Os muçulmanos serão salvos. Para não entrar em detalhes mais fortes. Agora, o que eu queria aqui apresentar, segundo o que o meu colega Paneira aqui apresentou, sobre o religar, né, no contexto da religião que ele aqui apresentou. Se nós vemos quem fabricou a Bíblia, quem fabricou a Bíblia, e isso até é histórico, são os católicos. Os católicos. São os católicos. E segundo os católicos, a Bíblia foi feita para os católicos e foram os católicos que fizeram. Ou seja, os católicos que fizeram para os católicos. Antes, não existia nenhuma outra seita, que hoje nós conhecemos de Testemunha de Jeová, outras por ali. Não é? Antes, só existia católica. Até a vossa também não existia. A primeira igreja cristã. E isso os cristãos não discordem. A primeira igreja cristã no mundo. Foi a católica. Isso começou em Roma, no Vaticano. E foram eles que compilaram a Bíblia, segundo a escolha que eles tiveram no ano 325, a partir do Conselho de Nicea, não é? Que foi um encontro que o imperador e o Constantino naquela altura, não é? E que deviam escolheram os livros que poderiam postar ou que deveriam fazer a Bíblia naquele momento. A partir de ali agora, conforme ele disse da ligação, que ele de ligar as pessoas, nós vamos ver as reformas que começaram a partir do catolicismo. Desde o protestante, os evangélicos, não é? Mas eu gostaria de realizar. A Bíblia pode já voltar. Podem, podemos ir para o outro. É assim. A Bíblia são dois. Ah, já, já, já. Pode falar então. É assim. Depois vai voltar. Depois do... A Bíblia, a Bíblia não foi escrita por católicos. Ok? Isso que o irmão está a dizer isso é preocupado. Não foi escrita por católicos. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Ok? Dentro desse período, existem pessoas que criaram os seus livros. A Bíblia já foi escrita no passado. O que Jesus deu é o templo. O que Jesus deu não é esse na altura da Bíblia. O que Jesus deu é o templo. O que Jesus deu, o que Jesus deu é o templo. Que Jesus deu, que Jesus deu, que Jesus deu é o templo. Mateus escreveu, Mateus escreveu a Bíblia. Mateus escreveu o livro de Mateus. A Bíblia só foi simplesmente copiada. Houve muitas cópias. E dentro de cópias houve coisas. Naquela época era a Bíblia. era para a Bíblia, existem tantas próprias coisas que perderam se nós escrevemos se nós colocarmos tudo o que foi feito no passado desde que a terra fosse terra, ok? a Bíblia não seria assim, porque tem muitas coisas que se perderam e muitas gentes criaram seus livros, é isso que aprendemos dizer, conforme Moabé também criou o seu livro, ok? e naquela pergunta que fizeste sobre a salvação o conceito vai ser sempre diferente porque ele disse que é os muçulmanos no Islã a salvação é por mérito ok? é por mérito a conversão do muçulmano explica uma prova aí, o Alvaro claro, eu vou dizer isso aqui está em português é português, é outra referência calmo, calmo, calmo eu vou dizer isso, e isso é visto nas práticas isso é visto nas práticas estão julgando o muçulmano ou o Islã não, estão julgando o Islã o Islã se configura nós temos só mais dois minutos a regi agora está para dizer nós temos só dois minutos versículo 10, eles acreditam que Dalião desistiu a Bíblia diz que ele orou três vezes ao dia ok? eles fazem cinco vezes e dizem que Deus, que Jesus não é filho de Deus então, há inúmeras coisas que nós olhamos que eles estão a praticar que se no Islã você não fazer você quando aceita o Islã, se você não fazer você não é considerado como um sábio isso é sério, ok? nós pedimos que pelo menos toda afirmação que ele fez tem que sustentar que nós vamos falar por falar nós estamos a falar em paz você pediu tempo, está nem aí você pediu tempo, está nem aí então, quando estamos a fazer afirmações tal como eu estou com a Bíblia eu quis fazer uma frase vocês oram cinco vezes ao dia? não, oram ou não, mano? preste atenção são inúmeras perguntas que você fez você não está lá nem para responder ah, vou falar agora vamos lá lembrar que você tem dois tempos falava, por exemplo, da complementaridade do Antigo e do Novo Testamento fizemos assim eu estava a fazer assim, por exemplo o segundo livro de Samuel, o seu capítulo 5 a partir dos versos 13 até 14 faz referência, por exemplo, quando Davi saiu de Hebron, foi para Israel com as outras mulheres você sabe que as outras mulheres ele teve filhos dentre os filhos mencionados, por exemplo aparecem aqui no versículo 14 ele deixa assim e estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém Samua e Sobab e Natá e Salomão todo mundo sabe que Salomão, Natá foram filhos de Davi o Novo Testamento apresenta aqui a liga o Mateus alega, por exemplo que, de acordo com a sua genealogia onde ele traça os ascendentes de Jesus Cristo ele diz que Jesus Cristo descendeu da linhagem de Davi através de Salomão ao passo que Lucas contradiz esse promenor no capítulo 3 a partir do versículo 29 está dizendo que Jesus Jesus descendeu sim de Davi mas não de Salomão mas descendeu através de Natá e Natá e Salomão ambos foram filhos que nasceram em Jerusalém mas de quem Jesus descendeu afinal? de Salomão ou de Natá? aqui é o que eu vou te dizer o que eu vou te dizer? eu sei a Salomão mas eu não posso ignorar o pai de Salomão o que eu vou te dizer? a questão não é essa eu vou te dizer a mãe a mãe a mãe Moussa Celestino, muito obrigado por vocês terem vindo. Que Deus abençoe vocês mesmo. E dizer também que vamos voltar com o tempo. E quando a gente voltar, tem que ser três. Tem que ser o islâmico, não é? Mussulmanos, judeus, católicos e os pentecostais. Vamos aqui para conversarmos um bocadinho. Não é criar debates aqui. Os debates são chamados, ok? Nós vamos criar aqui um familiarismo para lá para casa aprender. Então, eu gostaria que mandasse um abraço para casa, um conselho para casa. Para o pessoal, todo mundo. Muita gente nesse momento, se calhar, quer ouvir uma palavra de força da vossa parte. Em dois minutos para cada um. Queria dar dois minutos assim. Um minuto mesmo. Aconselho lá para casa e também um abraço assim para quem estiver lá em casa. Só olhamos para a câmera. Não fala muito, ele começa. Vou até começar a frente. Ok, bom, em gesto de conclusão. Olha só na câmera, por favor. Primeiro, informar a sociedade angolana de que não teremos sucesso, na verdade, se nós não nos atermos a Deus. É fundamental que cada um de nós perceba que a crença em Deus absolutamente única é estar para todo o sucesso. E é preciso que nós, também, quanto seres humanos, refletirmos profundamente sobre a nossa origem, sobre o nosso propósito e para onde a gente vai. Porque se o ser humano não reflete, então equipar-se as outras formas de criaturas que existem. E, portanto, nós recomendamos aqui que o povo angolano e aqueles que estão no exterior e que acompanham o programa, procuram olhar mais para dentro de si, refletir sobre a sua origem. E, mais importante, ter consciência de que este mundo tem dono, este mundo não veio por acaso. Manda já um abraço mesmo, por favor. Manda já um abraço. Manda saudação especialmente para a comunidade islâmica de Angola, que também estarão a acompanhar o programa. E também um abraço especial para minha querida esposa, Fátima e João Delgado, que estarão a acompanhar o programa. Muito obrigado. A grandeza também jogou o programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu vou ser mais curto. Eu mando simplesmente salame para toda a comunidade musulmana. E para minha querida esposa, Mariana. Salame, alem, memória, maturá, abarcado. E, em suma, agradecer. Agradecer o canal. Obrigado, Nantes. Então, Celestia. Antes pedir perdão, não é porque os assuntos são muitos, os temas são muitos. E não conseguimos falar, terminar. Quase tudo. Deixamos tudo pela metade e pedimos perdão. E quero dizer, mandar uma mensagem à sociedade, a todos os jovens cristãos, a todos que estão a acompanhar o programa. Apenas Jesus morreu para o seu povo, João capítulo 19. E foi o único que ressuscitou. Abraços, abraços, abraços. Manda um abraço para minha esposa, a Lúcia Ferreira, a todos os meus amigos, a Congregação Berceba, a Getseba, a Anabel, o pastor, o pastor Cabelo. Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, que voltem sempre. Esse é o flip-flake que nós queremos. Muito obrigado a você também lá para casa, já sabe que tem que voltar. Estaremos aqui, não é? Estaremos também aqui novamente, sempre, sempre convosco. Já sabe que tem que se inscrever no nosso canal, não é? Que é TV Belas. Inscreva-se e siga-nos também na nossa página do Facebook, TV Belas. Estou convosco e amanhã tem mais. Deus abençoe a todo mundo. E agora então vamos fechar o programa com o irmão. Seja bem-vindo. O Espírito Santo vive em cada pessoa que recebeu Cristo Jesus como seu Salvador. 1 Coríntios 3, versículo 16, Romanos 8, 9, 9. Jesus! Estão a me dizer para deixar o nome de Jesus. Estão a me dizer para deixar o nome de Jesus. Eu não vou, 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 estão a me dizer para deixar o nome de Jesus. Estão a me dizer para deixar o nome de Jesus. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Jesus! Ah! Ninguém vai ao Pai, se não passar por mim. Ele é o caminho e a vida a Cristo eu vou seguir. Falaram para mim que o tempo terminou. Jesus é tudo para mim, Ele é a solução. Enquanto que alguns querem ignorar a palavra. Indo na terra pregar a mensagem de Cristo. Não tenho medo porque eu sou família de Cristo. Venha tudo que vier e não vou desistir. Jesus está no comando, eu sei o que eu vou conseguir. Eu estava muito ausente, Jesus me chamou. Chegou a hora de adorar sua nova criatura. O nome é novo, testamento, Deus, obrigado. Juventude de Angola, então vamos louvar. Eu não vou deixar o nome de Jesus, não, não. Eu não vou deixar o nome de Jesus, não, não. Sim, 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 sim. Estão a me dizer para deixar o nome de Jesus. Estão a me dizer para deixar o nome de Jesus. Estão a me dizer para deixar o nome de Jesus. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Deus amou o mundo, de tal maneira que entregou seu filho unigênito Para todo aquele que quer não pereça, mas se tem a vida eterna Jesus é tudo para mim, se aumenta ela eu vou louvar Já não tenho medo, da gurma e barreira Jesus está comigo, é dono da minha carreira Eu sempre vou vencer, a doença que vem o nome de Jesus vai passar Porque o nome é sagrado, não tenho medo do diabo Jesus está comigo, sempre vou vencer Ele é o arfa e o mega príncipe da paz Adonai, Jeová, Jeová, Jeová É tudo para mim, Ele é Cristo Jesus Jesus de Nazaré Obrigado meu papá, somente a ti eu vou louvar Senhor Jesus, obrigado Aleluia Estão a me dizer para deixar no nome de Jesus Estão a me dizer para deixar no nome de Jesus Eu não vou, eu não vou Estão a me dizer para deixar no nome de Jesus Estão a me dizer para deixar no nome de Jesus Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Olha o nosso Deus, esta chega Olha lá no céu, Jesus esta a porta Olha o nosso Deus, lá no céu esta a vir Olha o nosso Jesus, no céu esta a porta Olha o nosso Jesus, lá no céu esta a porta Olha o nosso Jesus, lá no céu esta a porta Ele é bom, ele é muito bom Ele é bom, ele é muito bom Ele é bom Aleluia